O que é isso? Sistema One Loaded 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 Sistema Quintenita seu pedaço, e eu te vou dizer uma coisa que ele tem lógica o mal é tão grande, que se a cada quem lhe toca um pedaço do mal, a cada quem lhe vai tocar então, eu sou solto de que o sol sale para todo cada quem tem direito a aspirar a algo e é malo, se vê feo uma gente querendo cerrar a porta a outro ou não querer mostrar esse afecto de apoio a uma pessoa que quer emprender algo em sua vida porque, como tu dizes um nunca sabe onde um vai parar, tu não sabe onde vai estar e eu sei a gente que digo muitas vezes, mira as boas pessoas que tu eres hoje em dia, tu tens dois filhos, uma hembra e um varão que sabe tu se em dia de amanhã tu lhe falta a esos filhos e vem uma das mesmas pessoas a que tu lhe has ajudado e são as que terminam agarrando e levando te a teus filhos por um melhor caminho me entende? são os que lhe metem as mãos a teus filhos tu me entende? ou seja, são coisas que a gente não o ve de essa maneira mas eu penso que especialmente as pessoas que têm filhos têm que ver a vida diferente a como uma pessoa sem filhos por a sencilla razão de que seus filhos têm que ser a prioridade do futuro para você como por exemplo para mim, minha mãe é minha prioridade porque como eu digo, eu tenho meus irmãos e eu quisiera que meus irmãos também encontraram uma pessoa que quando pudieran lhe echar a mão tu me entende? e é o mesmo que passa contigo talvez aquella pessoa digo eu te quisieron echar tu mala vibra de criticar de decirte que tu não vai chegar a nenhum sítio que o outro decido quantos mas papá Deus disse não ele é uma excelente pessoa tem que ajudá-lo sim porque eu te vou dizer a verdade quando eu comecei o programa dijo aí lhe disse que te dan um ano para que tu tenhas mil inscritores e tenha quatro mil horas pero que passa tu sabes que en youtube hay mucha gente que a veces nada más ven lo tuyo e não se suscriben porque mira eu tenho entrevista que tem nove mil e dez mil views e onde estão esses dez mil inscritores mas o que passa muita gente não tem conta tu sabes que para tu suscribirte ou dar like ou comentar tem que ter a conta porque te lo vai pedir muita gente talvez não a tem e pero se le gusta el vaina tu me entiendes pero gracias a dios en menos de medio año no daban un ano en menos de medio año dos mil y pico de suscritores más las cuatro mil horas que están ahí cuatro mil veinte y algo y yo e y i i i i Obrigado.